E hoje de madrugada, mais uma carga de drogas foi apreendida no Oeste Paulista. Um casal transportava em um carro com placas de Curitiba, Paraná, 259 quilos de maconha. A apreensão foi na Raposo Tavares, na altura de Presidente Wenceslau. O homem e a mulher de 29 anos que foram presos disseram que receberiam aí 7 mil reais para levar a droga até Santos, na Baixada.